E aí, marombada, suavidade, você aí já é inscrito aqui no meu canal, não é? Então me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba. Agora um pouquinho, Terek e Renato Cariani fizeram um anúncio importantíssimo e eu acertei, hein? Mas antes, se você tá precisando de suplementação, corre lá na madrugão e usa o meu cupom.m para descontos exclusivos. E as melhores paradinhas do mercado são o quê? São G-Farma, o link também tá na descrição. Sem mais enrolação, ó, bora lá pro PC ver e trocar uma ideia. Fala aí, galera, já aqui no PC, bora ver aí esse anúncio juntos? Bom, já tamo aqui com os dois aí, Terek e Renato Cariani no canal do Olimpia que rolou esse anúncio. E bora aí ver o que eles falaram. Renato Cariani, você está preparado pro anúncio? Estou. Renato Cariani, em nome do presidente do Mr. Olimpia, Dan Solomon, e do dono da marca Olimpia, Muscle & Fitness, Flex e Mr. Olimpia, nós gostaríamos de convidar você pra fazer o pay-per-view em português pro Brasil inteiro. Você aceita esse convite? Tamer, eu aceito de forma muito honrosa. Eu acho que, pra mim, vai ser um marco na minha carreira. Principalmente pelo volume de atletas brasileiros que nós temos hoje representando o Mr. Olimpia. Nunca na história do Brasil o esporte esteve em tamanha popularidade. Eu tenho certeza que, influenciado por muitos de nós, milhares de pessoas se aproximarão do Mr. Olimpia. Com certeza. E talvez não tenham ainda a maturidade pra compreender a divisão entre as categorias, compreender o que cada categoria requer, entender um pouco mais de milhares de aglutagem. E eu tenho certeza que, dessa forma, eu poderia ajudá-los ali a entender o show, a se apaixonar ainda mais pelo esporte, a se conectar ainda mais com os seus ídolos brasileiros. E eu tenho certeza que essa medida que foi tomada do Mr. Olimpia em ter a oportunidade de trazer um show com uma versão totalmente em português pra que as pessoas recebam ali essa informação vai ser com que o esporte popularize ainda mais. Vai crescer muito. Perfeito. E aí, ali no bate-papo ali ainda, eles falaram que o Phil Heath vai ficar com o pay-per-view em inglês. O Cariani vai ficar com o português, ou seja, esse pay-per-view será pago e deve ser lá no site especial do Olimpia. O Terry que também comentou que ele ainda não sabe o valor, eles estão pensando no valor de quanto eles vão colocar aí pro público brasileiro. E, cara, eu acho que é um puta de um avanço. Igual o Casimiro tá agora no YouTube também transmitindo a cópia. é um puta do avanço. A galera tá virando o olho pra gente da internet. E isso daí é uma coisa que realmente não tem preço. Não tem palavra. E prova aí que a internet tá crescendo e é o futuro. O TV vai ficar pra trás, galera. Vai ficar pra trás. Agora você imagina aí comigo. Imagina isso daí dar certo. Cariani, ano que vem, transmitindo o Olimpia e Ramon sendo campeão. O cara vai tá igual o Galvão Bueno na Copa de 94. Quem é mais tiozinho igual eu? Aí vai lembrar. É Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra! O cara vai ter um infarto. Mas e aí, galera? O anúncio foi esse. Parece que vai ter uma outra comentarista brasileira ali do lado dele. Que eles ainda não divulgaram o nome. Que eles estão ainda vendo ali. Se a pessoa tem a disponibilidade. Também seria uma ótima coisa. Uma ótima informação ali que vai acontecer. Mas eu deixo aí com vocês. O que vocês acharam do anúncio? Curtiram? Cariani, o novo Galvão Bueno da Maromba. Curtiram a novidade? Já deixa aí no comentário. Deixa aquele like se curtiu o vídeo. Já dá aquela moral aí. Mais uma vez. Se você ainda não é inscrito. E se inscreve aí. E tamo junto, Marombada. Um grande abraço! E aí, gente. E aí, gente.